Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e você é o Guilherme da PaperLedge. E estamos aqui pessoal, voltamos mais uma vez para mostrar a evolução do nosso aquário aqui, o aquário marinho com luminárias nacionais da PaperLedge, né? A gente já colocou os primeiros corais lá no vídeo que a gente gravou, e aí eles colocaram mais corais, eles fizeram alguns ajustes de parâmetros, tiveram algumas dificuldades que é normal de começo de aquário, e a ideia do vídeo de hoje, pessoal, é a gente mostrar um pouquinho, ele vai contar um pouquinho como é que foi esse um mês e meio mais ou menos, desde que a gente colocou os primeiros corais, até colocar esses novos, todo o processo, e depois a gente também vai automatizar a reposição de alga doce, que até o momento estava sendo feito na mão, né? A gente vai automatizar a reposição de alga doce aqui desse aquário. Vamos lá? Então agora, bora para o vídeo! Vamos lá então, pessoal! Vamos, o aquário, vamos recapitular para quem não viu os vídeos anteriores, a gente está fazendo uma playlist, uma série inteira, né? Mostrando a montagem desse aquário desde o começo, a ideia é mostrar até ele ficar porrado de corais. Gui, comenta um pouquinho aí, como é que foi? Desde aqueles primeiros corais que a gente colocou, que foi um mês e meio, mais ou menos, até agora, nesse momento, os corais que você colocou depois disso, como é que estão os corais que a gente colocou naquela época, e também, depois você fala em questão de algumas dificuldades que teve em relação a pragas e tal, conta um pouquinho, em geral, o que é que funciona essa aquária nesse período. Então, a gente está escolhendo já uns corais não tão simples ao começar, né? Não são os softs de sempre, então começar com os corais um pouco mais exigentes, já precisa de um pouquinho mais de cuidado. Então eles sentem um pouco mais as variações de parâmetros na água. Como a aquária é nova, as variações às vezes são meio bruscas assim. Então a gente está tendo, teve no comecinho um surto de alga verde, aí depois passou com o tempo e tal. Agora a gente está com um pouco de água filamentosa, mas os corais, no geral, estão indo bem, cara. Estão crescendo bastante. Ainda mais para o CSPS, né? O crescimento não é tão notável, mas quem vai vendo diariamente vai tirando foto, acompanhando. A gente vem vendo um crescimento legal, realmente ficam bem abertos. A parte que a gente está colocando as eufilhas ali também está ficando, no geral, está ficando bem legal. Parece que está dividindo já o hammer, parece que está fazendo mais bocas, né? É, então, estou até achando que esse hammer já está para dividir. Esse foi o primeiro hammer que a gente colocou aí. Agora a gente acabou de dar uma passadinha da esponja no vidro ali, então ele deu uma fechadinha, mas geralmente fica bem aberto, está bem bonito também. No geral, cara, a maior parte aí é notícias boas. A gente está tendo, teve algum probleminha com parâmetro de fosfato, nitrato e tal, aí a gente colocou um pouquinho de chatomorfo, deixou as esponjas subir um pouco. E abaixou legal, assim, a gente tenta manter os parâmetros zerados, a iluminação legal, ela faz o ciclo do dia, todo dia, gente, não tem que mexer muito na mão e está indo bem, cara. Teve um pouquinho de dino também, né? Aí vocês fizeram a sinfonagem, colocaram a ketomorfa e também deixou um 24 horas de apagão, né? Acho que até um pouquinho mais de 24 horas. Passou um dia, né? Mais o tempo de noite, né? Tá. Mas ficou um dia inteiro apagado, só colocou no outro dia. Melhorou bastante, assim, estava com bastante dino mesmo. Melhorou bastante, deu uma resolvida boa. Aí esperamos que eu vou mostrar para o senhor, para vocês verem como é que estão agora nesse momento. Pessoal, mas todos bem equilibrados, assim. Então, a gente pode falar para um nível bem legal, principalmente para a SPS. O KH está em torno de 7, dá para aumentar mais um pouquinho. Eles já estão consumindo, né? Você já percebeu que subiu, desceu. É, a gente mede semanalmente, mede semanalmente o KH, toda sexta-feira. E aí eu já dose, mede de novo para ver se isso... Nesse exato momento, está descendo quanto mais ou menos nessa semana? Quanto de KH está descendo mais ou menos nessa semana? Está descendo em torno de meio por semana, de meio a um por semana. Meio, 0,6... Isso ainda é ok, assim, para uma semana, dosar em uma semana é ok. Quando começar a ser meio por dia, aí já vai ter que fazer a dosagem diária para... Colocar uma dosadora, alguma coisa assim, às vezes, né? É, dá para começar na mão, mas se quiser comodidade, obviamente, aí coloca uma dosadora para ficar fazendo essa dosagem automaticamente. Então, legal, no geral, agora está ok, os corais já estão crescendo bem. A gente pode mostrar antes e depois de alguns corais que a gente colocou lá no comecinho em relação ao tamanho que eles estão agora, que eles já estão crescendo bem. A gente está com um pouco de alga filamentosa aqui também, nesse exato momento. Então, a ideia no vídeo de hoje, acho que é fazer uma manutenção nesse aquário. Vai limpar um pouco dessas algas filamentosas e retirar. A gente tira totalmente do aquário para não retornar os esporos dessas algas. A gente vai continuar fazendo controle de nutriente. Ele está colocando e tirando aqui a tormófia, porque acaba descendo bastante retrato, né? Para não deixar totalmente zerado, até para não afetar os SPS. Então, ele está tirando um pouquinho para não deixar totalmente zerado. Está um nível legal, porque o nível mínimo perceptível pelo teste é legal, porque aí você já consegue, pelo menos, ver que tem alguma coisinha, mas não o suficiente para dar um surto de várias aulas diferentes. Fazendo o controle. Exatamente. Então, no geral, está ok. Então, bora lá fazer uma manutenção nesse aquário. A gente narra para vocês verem explicando como é que vai ser essa manutenção aqui nesse aquário. E depois a gente mostra fazendo a automação aqui do sensor de nível. A gente vai colocar mais um produto nacional nesse aquário, né? Aqualável da Aqualume, que é basicamente o sensor de nível fabricado aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá? Bora. Bora lá, então. Bom, vamos lá, então, pessoal. Bom, primeiramente, vamos ver como é que está o aquário, né? Vocês estão vendo que o aquário, no geral, está bem legal. Apesar de estar com um pouco de algas, né? Isso é normal no começo de aquário, assim, poder ter um surto maior de algas, porque o aquário está se estabilizando ainda, as bactérias estão se instalando, vão envolvendo no aquário, enfim. Mas o mais importante é que, além dos peixes, os corais estão muito bem, de maneira geral. Eles estão bem abertos, apesar de estar com um pouquinho de alga na base também, eles estão bem abertos, eles colocaram alguns corais novos nesse processo também. Então, assim, no geral, os corais estão legais. Pode dar uma melhorada ainda, claro. Alguns estão com um pouquinho, perdendo um pouquinho de tecido, mas, como eu disse, nesse processo é normal. No geral, a maior parte deles está bem legal e está evoluindo. Agora é basicamente ajustar os parâmetros, fazer o controle dessas algas no começo, e colocando novos corais, com certeza, eles vão evoluir bem aí nesse aquário. E para aproveitar, eu vou mostrar o teste, né? Quanto que está o teste, o nível dos parâmetros principais aqui, a gente está usando os testes da Colombo. O KH inicialmente está em 7, a gente vai subir um pouquinho, ele está sendo consumido já aos pouquinhos pelos corais. O nitrato está bem controlado aí, está entre 0,25 e 0,05, o unigramas por litro, que é um nível bem legal, o fosfato está praticamente zerado, está 0,03, e o nitrito aqui está zerado também. Então, em termos de nutrientes aí, está bem controlado, acho que a trovação ajudou bastante, o skimmer aqui da Restore Fish também ajudou bastante. E agora vamos começar a limpeza aí nesse aquário, né? A ideia é fazer uma limpeza, dar uma controlada nas algas. Para começar, vamos limpar o vidro do aquário, limpar entre o substrato também, né? Com o limpador da Flipper, o Flipper Float Standard. E aí, depois de limpar o vidro, a gente começa a limpar o restante aqui das coisas. Aproveita para já começar a colocar também a água doce aqui, a gente vai colocar um sensor de limba, que não tinha até o momento, né? Para fazer a automatização da reposição de água doce. Enquanto a gente, antes da gente limpar o aquário, vamos deixar o sal batendo, né? A gente fez entre 50 litros de água aqui, colocou uma bombinha para circular, e a gente vai usar o mesmo sal que a gente está usando desde o começo do aquário. O Caledonia Coral Satch da R. Flowers, um sal bem equilibrado, natural e tudo mais. Coisas que vocês já conhecem, né? Um ótimo sal aqui. A gente vai deixar batendo aí. Enquanto está batendo, a gente faz a manutenção do aquário. Vamos lá então, pessoal. Vou tirar o perlon, né? A gente tira o perlon, desligue as bombas, skipper, bomba de recalque, circulação e tudo mais, tá? Também tem uns peixinhos aí no Samp, esses são peixinhos que eles vão colocar em outros aquários. Eles estão deixando o Samp por enquanto, para não dar briga com os outros peixes que estão aí em cima. Eles vão montar um outro aquário aqui, além de um ninho que eles já montaram também, então os peixes por enquanto estão no Samp aqui. E vamos começar a limpeza de fato, né? Bom, basicamente a gente vai sifonar essas algas, tá? Não é interessante retornar essa água para o aquário, colocar um perlon mais grosso e retornar, porque você vai estar retornando esporos de algas para o aquário. A ideia é realmente tirar essa água da aquário e retornar uma água totalmente nova para dentro do aquário. E aí eu vou usar uma mangueira, estilo essas mangueiras de chuveiro, uma mangueira mais fina mesmo, porque você consegue sifonar uma quantidade maior de algas por mais tempo. Não importa se perder um pouquinho o mínimo de substrato, mas é legal você tirar o máximo de esporos de algas que você puder quando você está com surto, ou que você está com uma quantidade maior de algas que você quer eliminar. Nas rochas, a gente não vai fazer agora, mas vocês podem também estregar a rocha e sifonando enquanto vocês estão estregando a rocha. Principalmente porque, assim, a alga que está aparecendo aqui são algas flamentosas, então elas são mais resistentes. Então não é só sugando ela que você vai conseguir tirar da rocha. O ideal é estregando, mas assim que estregar, você já sifona no lugar que ela foi estregada. Bom, agora que a gente fizer a limpeza total no aquário já, vou medir a salinidade aqui e está tudo ok. Está nível 25, então a gente já pode retornar água para o aquário. A gente retornou a água aos pouquinhos aqui para o aquário, encheu bastante e beleza. E agora, bora lá fazer a instalação, então, do sensor de nível. Mas antes disso, fazer um recap rápido aí como é que a gente está montando esse aquário e o objetivo do projeto, né? Bom, basicamente, a gente está montando esse aquário com luminárias nacionais, a luminárias da Purple LED, que são as suas duas barras de 112 watts cada uma. Cada barra pega um aquário de até 60 por 60, tá, pessoal? Eles lançaram a Delta recentemente também para aquários nandos que é até 45 por 45. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar rapidamente, né? A gente está montando, então, o aquário com luminárias nacionais para mostrar que, além dela ter um par bem alto, ela pode manter aquarais até de alto nível, aquarais da espécie. Então, a ideia é mostrar a evolução desse aquário com as luminárias, né? Os outros produtos é o que a gente já utiliza normalmente no meio dos projetos. Então, por exemplo, o sal da Reflowers, que vocês já viram, a gente está usando as bombas da Oceantec, bombas de recalque da Oceantec, a alimentação também da Tropical, a gente está usando alimento tropical tanto para coral quanto para peixe, alimento Power LPS espécie tropical, também ração bio-náutica da Tropical, enfim, alimentação completa aí para os animais, de maneira geral. O skimmer da Headstar Fish, o RSN 170 Plus, porque a ideia é deixar os nutrientes bem baixos, como a gente está fazendo aqui nesse aquário, né? A gente está usando um pouquinho de ketomorfa, mas, mesmo assim, está deixando bem controlados os nutrientes aqui nesse aquário. Principalmente, tem alguns peixes também no Samp, né? Então, não tem tanto, pouco peixe assim para um aquário recente. E, de maneira geral, é isso, pessoal. Esse aqui é o basicão aí que a gente está mantendo esse aquário. A gente vai colocar aminoácidos depois, por exemplo, o fio da Aquavitro, enfim. Então, a gente vai fazer alguma alimentação a mais desses corais depois, mas para esse momento específico, a gente está mantendo com o básico, tá? Fazendo teste de parâmetros aí quase que diariamente, né? Mas os parâmetros não estão variando tanto, mas variando depois de uma semana. O diário ainda não está acontecendo, até porque tem muito pouco coral ainda. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aí a inserção do sensor de nível da Columni-Tec, que também é uma marca nacional, né? A Columni-Nes lançaram agora, eles deram um lançamento, tá? Que é o sensor de nível deles, um novo sensor com três prismas. O modelo anterior tinha um prisma e uma boia, com uma dupla segurança, né? Agora eles têm tripla segurança. Então, a ideia é que com esses três prismas aí, praticamente, quase impossível dar algum problema, tá? E, basicamente, a gente fez a instalação aqui, a gente colocou uma lombinha da Ocean Tech também, a XT360, aí, para fazer o bombeamento de água. Instala o sensor de nível no nível que eles gostariam de deixar a água aqui. Colocamos a bombinha, a mangueirinha, e fizemos o teste aqui para ver se estava funcionando. Eu tirei o sensor de nível um pouco aí do nível que a gente gostaria, só para ver se ele estava realmente captando direitinho. E estava, viu? A gente tirou do nível que seria o ideal, ele está jogando água de volta, então eu vou voltar aí o sensor para o nível que ele deve estar. Então, basicamente, ele vai sempre repor a água automaticamente aqui, de acordo com a evaporação, e ajudar aqui no dia a dia desse aquário. E, pessoal, é basicamente isso. Instalamos aqui, está tudo ok, lindo, maravilhoso, os corais estão bem, o aquário está bem, vai faltar algumas maltenções, mas é isso aí. Na próxima origem, a gente volta, coloca mais um ou dois peixinhos e começa a colocar mais corais aqui também para mostrar ele povoado, a gente mostra a evolução e tudo mais. Mas, no geral, tudo ok, indo super bem. É isso aí, eu guardo vocês no próximo vídeo. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também se inscrever a gente no Instagram, que é amantes.aquarejo. É isso aí, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho